Tá no rolê aí o Carioca, é, vai, pensa, o Carioca tá só trampando. Sabe, é o que eu falo, são todos meus irmãos, todos meus amigos, de verdade, são meus amigos. Inclusive amigo que eu posso falar que eu gosto e posso falar quando eu tô irritado, quando eu tô chateado. Amigo é amigo todo o tempo, tá ligado? Então, eu ia te perguntar sobre isso. Você falou tanto do Carioca é seu amigo, Bola, né? Afinal de contas, o Carioca acho que veio um pouquinho depois, mas o Bola já tava na rádio quando você começou. Já, né? Já. O Bola ficou acho que 25, 27 anos e o Carioca 20, 22, uma coisa assim. Mas enfim, a gente tava trocando ideia agora no almoço, o Emílio, tava o Zuckerman, porra. Semana passada, acho que ainda tá aqui no Brasil, mas tava aqui o Rodrigo Scarpa, né, o Vesgo. O Rodrigo. Né, porra. E se o Pânico voltasse? Tá todo mundo aqui, velho. Se o Pânico voltasse? Então, eu tô mais nessa pegada de o se não existe, entendeu? Pra mim, e não existe mesmo. Mas se desse pra voltar, você acha que faria sucesso? Cara, faz uma falta, velho. Eu acho que faria. Eu acho que faria. Dentro das limitações dos dias de hoje, eu acho que faria. Não sei se como fez já, mas se fosse livre e pudesse fazer da forma que a gente sempre fez, sendo na internet ou não, eu acho que seria sucesso. Mas, cara, eu não sei, não dá pra precisar, entendeu? Mas eu não sei se também é isso que eu faria, que eu queria fazer, não sei. Eu tô passando uma fase de repaginação, de reformulação, entendeu? Reformulação e repaginação. De caráter, de tudo, um pouquinho de tudo. É por isso que eu não fico pensando muito nos... Nos e se... Cara, mas assim, muita gente fala que tem saudade do Pânico, que o Pânico foi um programa que marcou a televisão. Cara, vocês faziam com um orçamento muito menor aquilo que o Fantástico tinha de audiência no domingo, tá ligado? Vocês batiam lá na Globo. Lá na cadeia, cara, todo mundo falava do Pânico. Todo mundo falava do Pânico. Impressionante. E é como se Deus falasse, eu não te fiz conhecido. Não vou nem falar famoso, eu não te fiz conhecido à toa. Então, lá dentro, eu não fiz nada de mendigo, não fiz nada de humor, não fiz nada... Eu só falei de Deus. Ou seja, faça conhecido aquele que a gente fez conhecido, se é que você me entende. Está na hora de fazer ser. Não precisa de mim pra nada. Já é mais conhecido do que tudo e todos. Mas se eu puder falar para aqueles que ainda estão cegos espiritualmente, aquele que estão surdos espiritualmente, se eu puder falar e fazer com que esse fique ainda mais conhecido, né? Como João Batista fala, é preciso que ele cresça e que eu me diminua. Se eu puder me diminuir, no limite da pequenez, para que ele cresça, onde quer que eu esteja, seja numa cadeia, seja num palácio, seja numa festa, seja numa igreja, onde quer que eu esteja. Creio que esse é o meu propósito agora. Como eu já falei, de uma forma bem-humorada sempre e tal. E às vezes mais sério também. Eu recebi tanta mensagem, cara, tanta coisa maravilhosa, que isso que me sustenta. De verdade, cada pessoa... Lá dentro mesmo, tinha um cara que chegou em mim chorando. E lá para você se quebrantar alguém é difícil. Só pela palavra de Deus que as pessoas choravam. No meio do culto, assim, eu via, sentia, ia lá, abraçava. Como é bom, cara, sentir Deus falando através de você para essas pessoas. O cara chegou, me puxou no canto e falou, irmão, eu tinha mais de 10 anos que eu não orava. Você ressuscitou em mim a vontade de orar, a vontade de voltar para a igreja. Eu falei, agradece a Deus, irmão, que não sou nem eu. Teve um outro também que, de 50 e poucos anos, não sabia orar o Pai Nosso, cara. Então, a principal oração para mim, antes de eu começar alguma ou terminar alguma, tem que ser o Pai Nosso. Porque a minha oração nada perto é do Pai Nosso. Que é a oração simples, pequena, mas profunda que Jesus Cristo nos ensinou. Então, antes de eu tentar fazer as minhas orações e achar que são legais, ou depois de ter feito, eu sempre oro o Pai Nosso. E o cara não sabia orar o Pai Nosso com oração curta, cara. Aí você fica lá dentro e fala, mano, Senhor, onde é que eu estou? Onde é que eu vim parar? Que mundo que eu vivo com uma pessoa com 50 e poucos anos e não sabe orar o Pai Nosso? Entendeu? Então, eu mexi com pessoas. Pessoas que riam de mim, que riam com as coisas que eu fazia, hoje estão sendo tocadas pela palavra de Deus através de mim. Então, eu recebi muita mensagem linda, cara, de verdade. de homem, de mulher, de pais. Eu vou ter mensagem aqui de pai, cara. Eu queria fazer um podcast só de pai, apresentando e trazer cinco por dia. Se você assistiu até aqui, é porque você está do lado certo dessa história. Então, você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Headcast aqui no YouTube.